A mãe de Fabiano Nunes foi convidada a comparecer ao 12º Distrito Policial, mas não apareceu. Agora ela será intimada a prestar depoimento às 10 horas da manhã desta quarta-feira. O casal Fabiano Nunes e Keila Moreno está desaparecido desde o último sábado, data em que deveria realizar o baile de formatura de uma turma de enfermagem de uma faculdade particular. O suposto golpe foi denunciado pela turma e desde então vários outros universitários da capital e do interior vieram prestar queixa. Já seriam mais de 100 boletins de ocorrência. Hugo vai se formar em administração de empresas no próximo ano pela UFIP de Água Branca. A turma já teria pago cerca de 9 mil reais a estilos eventos. Agora resta indignação. O prejuízo nosso, vamos dizer, foi mais moral do que financeiro, porque o financeiro mesmo, esse a gente já está quase que ciente que não vai ter retorno. Então fica muita indignação do que eles fizeram conosco. Contrataram a nossa turma, várias turmas da cidade, foram mais de 20 cursos lesados por essa empresa. É uma empresa que nós procuramos porque era uma empresa que tinha mais de 10 anos no mercado da cidade, fazendo festas e etc, formaturas. Então a gente preferiu fazer com a empresa que tinha tradição a arriscar numa de um nome menos forte.